Eu vou te ajudar Vai ajudar? Desse jeito aí vai ajudar porra nenhuma, rapaz Um dia, a senhora vai me ver fazendo sucesso na televisão, tá ligado? E aí sabe o que eu vou falar pra senhora? Vai tomar um cú, que é porquilha É isso que eu vou falar pra senhora Notas tô contando, não tô relaxando Vinte e quatro horas, eu tô traficando Passa cada ano, eu tô melhorando Tô graças a Deus que tá abrindo meus planos Eu tenho coca que vem da Bolívia Minha puta é magra igual a Olivia Vinha o vendo, deixa a firma rica Capitão do time, sou um top, cria Eu tenho coca que vem da Bolívia Minha puta é magra igual a Olivia Vinha o vendo, deixa a firma rica Capitão do time, sou um top, cria Ela se apaixona e eu falo que eu amo ela O que eu quero descobrir, ela conta teus segredos Scania e ex-amigo, eu gosto, quer fuder comigo Já curtiu a minha foto e eu fingi que eu não percebo Trabalhando duro e o aqueiro Não tiro livre porque eu quero uma fortuna Igual o Bispo Macedo Some da cabeça, dá buceto, sente o cheiro Eu chutei ela pra folha, tá fedendo um dia azedo Saio de volta pro Teble, onde os pacientes É fixo, realidade me mostrou o meu parceiro Deixa o rico Trisatoceína, linha o tempo, todo tipo Viciado, pago em ouro, mas também aceito cripto Eu tenho coca que vem da Bolívia Minha puta é magra igual a Olivia Linha o vendo, deixa a firma rica Capitão do time, sou um top, cria Eu tenho coca que vem da Bolívia Minha puta é magra igual a Olivia Linha o vendo, deixa a firma rica Capitão do time, sou um top, cria Capela, baby